Ah, opa galerinha, bom demais da conta? Sou eu, Davi, trazendo mais um vídeo para o One Piece Games. Galerinha, e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial, na real nem um pouco. Mas vamos jogar ranqueada e o vídeo só vai acabar quando o Banjo de hoje bugar. O Banjo de hoje buga muito, então eu não acho que vai demorar muito, mas vamos lá. Tabelinha de membros aqui e vamos lá jogar, gente. Tamo junto.